Galera, eu tô aqui, voltei rapidão pra registrar o que pode ser, provavelmente é, mais um episódio terrível de discriminação pelo qual passa o deputado, agora deputado Renato Freitas. Cara, o que esse cara sofre por ser preto no Brasil, só um preto sabe, de ser olhado diferente, perseguido por segurança dentro do shopping e tudo, pra frente a gente passa. Especialmente ele que resolveu encarar o visual, né, tipo, característico, com herança afrodescendente, isso gera ainda mais discriminação, isso parece que irrita as pessoas, essas pessoas que são desse jeito. E o cara, já foi vítima de tentativa, tentaram caçar o mandato dele quando ele era vereador lá em Curitiba, e agora, como deputado, ele foi expulso de um voo, sem explicação, quer dizer, com explicação estapafúrdia. Foi feito um baculejo nele, eu vou mostrar as imagens pra você aqui, ó, a polícia baculejou ele no avião. Sim, aquela coisa humilhante, o avião inteiro lá só fizeram ele descer e revisaram a mochila e tudo, e aí deram a desculpa de que era uma revista aleatória. E foi, olha só, aleatória, não, o computador fala que a gente tem que sortear alguém e esse alguém é você, você foi o premiado. Só acredita nisso, sinceramente, quem foi muito ingênuo, porque justamente ele, mas tinha que ser no deputado afrodescendente, que é vítima de perseguição já há muito tempo. Desculpa, eu preciso ver esse sistema e esses dados pra eu acreditar que ele foi sorteado. E olha, eu vou mostrar o vídeo e já deixo aqui a minha indignação. E lembro que a polícia é a polícia federal, tá? A polícia de Lula, a que ainda tá cheia de contaminação pro bolsonarista, mas agora tá sob comando de Lula. Acho que a presidência da república deveria mandar uma equipe pra investigar, ô, ministro Flávio Dino. É o Dino, o Dino bomba, o Dino dinamite, o Dino professor, o Dino papa deputado, papa senador também. Dino, manda investigar isso aí, manda saber desse sistema e exonera esse cara safado se isso aí for realmente um erro, tá? E se for uma coisa do sistema, que seja aplicada a política, que se tenha bom senso sobre o que tá fazendo. Se você pegar porque tá num caso aleatório e deu 45 pessoas, 50, 60 pessoas brancas no avião, você vai revistar o único afrodescendente. Sistemas são cegos pra política, né? Vocês não são bestas pra poder fazer um negócio desse com base aleatória e a idade. Porque se tiver uma razão, você não pode dispensar razão. Agora uma aleatória e a idade pode. Ah, seu sistema, sortia de novo. Vai em outra, bota pra rodar de novo o sorteio. É ridículo. Essa desculpa, ela é terrível. Tá? E eu vou deixar você ver o vídeo, mas depois a gente fala mais. Se inscreve no canal enquanto isso, se você tá chegando agora, meu nome é Rony Telles. Aqui todo dia tem material que combate o bolsonarismo, que combate essa onda de culto, a ignorância que tomou o nosso país. Confere aqui comigo essas imagens. Deixa eu botar aqui, eu já botei aqui pra você. Esse é o deputado, tá? Ele não aparece nos vídeos. Tá aqui mais um vídeo dele aqui, ó. Tá no canal dele aqui, Renato Freitas. Vou até me inscrever, porque agora que eu percebi que eu não tô inscrito no canal dele. Então tá aqui, ó. Vamos escutar. Aí, ó, não sei o que tá acontecendo aí, ó. Tô no avião, a Polícia Federal parou o voo. E tá querendo me chamando. Parece que eu sou suspeito de alguma coisa e quero saber do quê. Sou deputado estadual. O senhor sabe como que o senhor não avou o seu segmento? Não sei. Se eu quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa pontagem de pessoas é passado pela revista. Fui retirado aqui do voo. Fui retirado do voo, porque aleatoriamente fui, né, abordado. Como eu disse, é igual o negócio da capivara lá que aconteceu esses dois dias com o cara lá. Ah, Rony, o que tem a ver a capivara do menino que foi apreendida? Cara, a regra, na prática, você tem que sensibilizar ela com o conteúdo humano. O Ibama entrou numa guerra contra o carinha da capivara lá. Acabou perdendo na justiça. Ficou feio pro Ibama. Ficou desinformação. Não podiam ter pegado o cara e dado a ele uma opção, por exemplo, de ter que cooperar. Isso foi a ideia do próprio biólogo Henrique. De cooperar com a conscientização. Botar ele pra gravar uns vídeos falando que não pode fazer isso. Deixar ele devolver a capivara pro meio ambiente. Qualquer outra coisa. Não porque o nosso procedimento é esse. Desde não tá falando de lei. A gente tá falando de procedimento. Ninguém tá pedindo pra ninguém quebrar uma lei. É procedimento. Aí você tem um programa de contador lá que sorteia aleatoriamente a pessoa. Cai em cima do único preto dentro do avião. Você vai fazer um negócio desse com o único que tá lá. Rapaz, só se você for muito burro. Eu não acredito. Eu tenho o meu direito de não acreditar. E eu não acredito nesse sorteio aqui. Eu acho que um branco que tava lá foi lá, fez a denúncia. E tá se regozijando porque provavelmente conhece ele. Ele já é perseguido há muito tempo. Chega a tá lá assim, achando bom. Causei o transtorno. É isso. Muitas vezes não é nem a pessoa que tá dentro do avião. É alguém que reconheceu ele lá de lá de fora. Pegou o telefone e fez a denúncia anônima. Dino, por favor, Dino. Tira dois minutinhos pra mandar alguém investigar isso aí. Manda aquele seu companheiro risonho lá. Como é que é o Capelli? Manda ele dar uma olhadinha nisso aí. Rumo a esse trem aí. Tá feio. Tá feio isso aqui, ó. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. A inspeção aleatória é o sistema. É, ok, sem problema, é o sistema. Sem problema. Sistema, tá vendo? Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Não satisfeitos em ver a mochila, eles procuraram o corpo do rapaz. Alguém fez a denúncia de que ele tava com a arma ou com alguma coisa de metal. Mesmo tendo o detector. Olha que ridículo. Você vai dar uma geral em mim? Sim, é uma busca do aleatório. A gente faz uma busca do aleatório. É aleatório. Quando o sistema pede pra fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa. E na pessoa. Isso é feito o dia inteiro aqui. Ah, então tá bom. Então, eu vou deixar a minha câmera filmando aqui. Eu tô tomando uma... Pode fazer a... Pode fazer isso. Fique à vontade. É isso? É, correto. Ok. Vou viagem. Então... Conseguiu fazer outra discussão. Boa viagem. Ah, tá bom. Boa viagem. Bom trabalho pra vocês. Bando de racistas, ignorantes. Obrigado, senhor. Graças a Deus. Tudo certo. Tudo certo? Sim. Tirando o fato de ser humilhado... Não, é nem da bola. Tudo bem, senhor. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas... Você vê como as pessoas... Isso a gente passa aqui no canal, inclusive, de vez em quando. As pessoas relativizam o sofrimento do outro. Alguns com boa vontade. Outros que todo mundo passa. Que todo mundo passa por isso? Que todo mundo? Eu ando pelas ruas aí e eu nunca vi ninguém descer ninguém do Harlux e da Baculejo. Eu nunca vi descer um velhão fazendeiro aqui na minha cidade e da Baculejo. Mas os meus colaboradores aqui até perdeu a moto. Porque é jovem, porque é preto, porque é pobre. Não podia estar em cima de uma moto. Você passa na rua à noite e dá Baculejo no preto, não é no branco. Um avião cheio de gente branca dá Baculejo no preto, porque é aleatório. Até a natureza não gosta de preto. Agora. Todo mundo passa por isso, meu senhor. Eu até peço desculpa porque tem gente que fala sem perceber. Mas a idiotice também, às vezes, sai sem perceber. Que passa por isso o quê, rapaz? Depois que você passa pela humilhação, isso é carregado com você pra sempre. E outra coisa. E eles estão falando de gente que está acostumado a passar por isso. Está cansado. Não é acostumado, no sentido bom de que não tem problema. É cansado, é farto, a ponto de dar... Ainda bem que ele não reagiu. Porque pra você mandar tomar tomate cru numa hora dessa, é daqui pra ali. E aí, eles têm a desculpa que precisavam pra te deter. Olha aí, tá vendo? Ele era agressivo. A gente sabia. Pessoas desse voo saíram no meio do voo pra... Peguei vários voos depois que comecei pra Brasil. Nunca vi tirar ninguém no avião. Escoltado pela polícia federal pra ser revistado. Tá tranquilo. Tá de boa. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento... Você vê que tem gente que até vira a cara. Tá no outro avião. Ah, eu ri pra não chorar. Muito bem. Tá aí, ó. Eu fiquei tão revoltado que eu, sinceramente... Minha solidariedade ao companheiro aí, viu? De luta. E a gente nunca falou com ele. Eu acho que eu falei no começo do deputado federal, né? Ele é estadual. Cara, força. Só posso te dizer uma coisa. Segura a onda aí e vai que você... Perseguição, como falaram no negócio da fúria, né? A perseguição vai te tornar maior, velho. Vai na firmeza. E não abaixa a visão, porque é isso que eles querem que você faça. Não abaixa. E não se curva. Valeu. Até mais.